Oi Eli, boa noite, boa noite pra você. Vamos à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Olha só, amanhã na capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado e tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Os termômetros variam entre 25 e chega até os 32 graus na máxima e a possibilidade é de 20 milímetros de chuva para amanhã. Em Lima Campos, o dia deve ser parcialmente nublado e tem possibilidade de chuva por lá também. Os termômetros marcam a mínima de 25 e a máxima chega até os 33 graus. E pra gente encerrar Eli, vamos à cidade de Santa Luzia do Paruá. A previsão é de sol entre nuvens, deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima pode chegar até os 31 graus. É isso Eli, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.